Uma hora vai, uma hora vai Eu passo na rua, ela grita meu nome Se duvidar, sabe o meu CPF, a varinha heavy Que eu mando pep, é raro encontrar um niga dessa espécie Um Mac Eve, essa voz terrível, conversa comigo Sando convencível, conversa fiada Só despir o frango desfogado e nunca alcança esse nível Toma que toma, toma que toma Eu sabia que a vaca de aida eu vou bem Quando eu vi ela seguindo, meu astro ligando Passando e bastando meu resto, linda flexora Eu nunca disse pra vocês que eu presto piloto Lá vando o cachorro ordinário, eu estou contato Vem, 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 vem Bitch, better hate my money Sai pra vencer, pra nós já é normal Tipo, tipo, cigarro depois do almoço Tipo, se tenta fazer o rap, eu sou original Na alta, subvencível Tipo, 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 tipo Aquela tag no liberal Preto nojento pra caralho Eu passo rádio, já assisto, eu passo a mal Vem, vem, vem Fazer o dinheiro com rir Tanto que você furiu, não tentaram Ajudar com o dinheiro Adapou você, vovô Vem, vem, vem Subir o 70, 70, 70, 70 Eu não vou tentar Fazer o dinheiro correr Eu acabei fazendo o dinheiro Tanto que eu acho que eu aprendi Eu vou tentar Eu como nem tenta Eu não tenta O הר do que vai se ir Eu não tenta Eu vou tenta F Fazer o dinheiro correr Tenta 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri